Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá honrando amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor Isso é amor, tá honrando amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor Oh, 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 oh Oh